Eu tô aqui, por exemplo, agora mergulhado aqui no meu curso na aula que a gente tá fazendo aqui sobre a gente tá na aula 4, que é sobre Hollywood e a cultura e aí eu tô relendo esse livro aqui, ó é uma dica boa pro pessoal, se chama Hollywood Party que é um trocadilho Party, a palavra que significa em inglês significa festa, mas ela também significa partido o título do livro é uma trocadilho entre a festa de Hollywood e o partido de Hollywood How Communism Seduced the American Film Industry in the 30s and 40s e ele na verdade tá dizendo assim, como os comunistas seduziram a indústria de cinema americano nos anos 30 e nos anos 40 e eu tô justamente num capítulo sobre cultura americana e sobre Hollywood dizendo como Hollywood influencia hoje os filmes e eu sempre faço uma recapitulação histórica, né como Hollywood influencia a cultura e tô usando esse livro e eu tô relendo, eu já o tinha lido por isso que eu tô usando na aula mas a quantidade de detalhes e fontes primárias é absolutamente avassalador a história da criação de todos os sindicatos da indústria cinematográfica e de como esses sindicatos influenciavam os filmes e os sindicatos eram criados pelos pelo partido comunista americano quando não eram diretamente, eram pelos seus membros e aí eles faziam greve pros filmes terem o conteúdo que eles queriam que tivesse pra nomear os executivos que eles queriam nomear no entanto quando você fala de ocupação de Hollywood na década de 30 e 40 e depois do comitê de investigação das atividades anti-americanas o que se chamou de macartismo, né que realmente se tornou uma caça às bruxas macartista a coisa saiu do controle mas não é que porque saiu do controle que você deixou de ter a ocupação e que a ocupação fosse absolutamente verdadeira inegável inegável no entanto se eu falar hoje que Hollywood na década de 30 e 40 começou a ser totalmente ocupada por agentes comunistas as pessoas olham pra mim como se eu fosse um louco teórico da conspiração eu falo mas eu te dou o nome das pessoas isso tá catalogado tem relatório tem data tem filiação do sujeito tem o nome das pessoas tem a pessoa trabalhando e a filiação dela pro partido comunista americano tem trilha de dinheiro você tem tudo teoria da conspiração ah Paulo você é muito extremista bom você acha que com esse risinho você simplesmente desqualificou todo 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 o meu argumento toda a minha pesquisa histórica todo o meu conhecimento você não vai se atrever a tentar me dizer não Paulo quando você tá dizendo que fulano de tal era que era que fundou o sindicato por exemplo dos revisores de Hollywood era membro do partido comunista isso na verdade é falso porque ele não era sei lá não as pessoas sequer tentam refutar riem desenclassicam como teoria da conspiração porque nunca tinha ouvido falar daquilo é como se a ignorância da pessoa né fosse refutar o meu argumento esse livro aqui eu recomendo muito é uma recomendação pros meus alunos mas tá aqui pra quem quiser pra quem quiser ler o Kenneth Lloyd Billingsley é vivo ainda esse livro foi escrito já tem um tempinho mas o Billingsley é vivo ainda é professor universitário americano enfim é uma figura é um intelectual uma pessoa respeitadíssima aqui e é mais um exemplo disso que eu tô te falando entendeu dessa infiltração que enfim inequívoca e tem só um aspecto que eu gostaria de comentar sobre isso é o que eu tô tentando achar aqui no meu twitter eu cheguei a colocar ali os números do Oscar ontem fala rapidamente eu cheguei a sugerir pra gente colocar na pauta sobre os números do Oscar foi de então ele foi de 43,7 milhões em 2014 para 23 então de 43 foi pra 23 não historicamente historicamente o Oscar é tido como um programa de 60 milhões de americanos assistindo essa é a média histórica do Oscar sempre foi é meio que Super Bowl Oscar é um programa premium de venda pra publicidade americana e o Oscar tem sempre 60 milhões de pessoas assistindo sempre foi assim 60 milhões é muita e aí caiu era um acontecimento era um destes eventos por exemplo Super Bowl você tá aqui nos Estados Unidos você tá acompanhando você já viveu um Super Bowl aqui é Super Bowl todo mundo assiste ainda aqui apesar da audiência da NFL a Liga de Futebol americana tá em franca decadência também mas todo mundo assiste Super Bowl é um é um dos programas que é um acontecimento não é o jogo em si é o show do intervalo é a publicidade é então o Oscar cerimônia né do Academy Awards a entrega do prêmio da Academia de Cinema americana ele claro tem o resultado em si né tem o a entrega das estatuetas quem ganhou quem não ganhou etc como um jogo de futebol mas a cerimônia em si faz parte da tradição da cultura americana porque você tem geralmente belas apresentações de bons humoristas você tem shows incríveis no meio né você tem por exemplo um dos shows de dança do Fred Acer já mais velho clássico onde ele no meio do negócio dá uma puta apresentação e as pessoas chegavam no dia seguinte no escritório nas escolas nas universidades e comentavam pô você viu a cerimônia de Oscar ontem então era um era um grande até na moda hein Paulo até na moda na moda claro os vestidos utilizados claro fulana veste versátil fulana veste Calvin Klein fulana veste Dior um estilista que ficasse de fora do Oscar ele era ele era como se ele tivesse saído do mundo né do cenário né é às vezes um voltava e falava nossa olha a volta do Kenneth Cole que voltou a Rihanna voltou a usar um vestido do Kenneth Cole era uma forma do cara se recolocar no cinema da máquina revolucionária impressionante impressionante há um desgaste gigantesco eu não diria nem seu Sepúlveda que que há só um desgaste da máquina revolucionária mas eu iria além tem Hollywood passou por algumas mudanças muito drásticas nos últimos cinco seis anos tá e de novo eu tô falando sobre isso por um acaso era sobre isso que eu tava escrevendo aqui hoje se você parar pra pensar olhar a origem histórica dos grandes estúdios de cinema de Hollywood foram todos eles todos eles praticamente feitos por imigrantes judeus ou filhos de imigrantes judeus todos pobres self-made men pessoas que começaram trabalhando de baixo quase todos eram donos daquilo que se chamava Nickelodeons Nickelodeons o nome as pessoas não sabem mas Nickelodeons o nome vem de nickel odeon que é o cinema e nickel é a moedinha de cinco centavos americanos as pessoas pagavam cinco centavos pra assistirem aos seus filmes e os judeus que chegaram ali em Nova York principalmente em Nova York abriram os seus cineminhas ainda no cinema mudo e era bom que fosse mudo porque a maioria deles sequer falavam inglês então você conseguia atingir todos os tipos de imigrantes ali russos poloneses italianos alemães toda aquela mistura de imigrantes que você tinha imigrantes europeus que você tinha na Nova York do final do século 19 início do século 20 e esses judeus montando seus primeiros negócios ficaram ricos e começaram a querer produzir conteúdo para os seus próprios para as suas próprias salas de cinema e com isso eles fugiram pra Los Angeles veja você fugiram pra Los Angeles buscando duas coisas primeiro a lei de Los Angeles era muito era muito muito leniente contra processos de violação de patentes e segundo Los Angeles na Califórnia chove muito pouco e como chove muito pouco era mais fácil pra você fazer as produções de cinema ao ar livre sem ter que barateando os cursos de produção esses homens pobres que fundaram do nada todos eles os Warner Brothers Matthew Goldwyn Mayer Paramount todos esses grandes estudos de cinema foram fundados por isso pessoas que eram apaixonadas pelo país que deu a elas a oportunidade de construir essa indústria eles vão morrendo na década de 40 e 50 os cinemas começaram a ser infiltrados por propagandas comunistas mas a sociedade americana os valores da sociedade americana ainda eram pró-Estados Unidos e eu não quero aqui também dar aula que ter a pretensão de dar aula que eu estou dando no curso a esse respeito mas as mudanças muito importantes acontecem principalmente na década de 2010 com duas duas delas principalmente um a entrada da China no mercado porque a China não só passa a ser o maior mercado consumidor do mundo maior do que o mercado consumidor americano ainda é o segundo maior em bilheteria mas se aproximando dos Estados Unidos conforme os chineses vão passando a ver mais filmes e mais do que isso hoje as empresas chinesas muitas vezes financiadas pelo partido comunista chinês compram estúdios e produtoras de Hollywood com em massa em massa essa é uma das mudanças muito grandes as pessoas não sabem hoje mas Hollywood hoje é dos chineses então por isso que quando você vai assistir qual o filme eu fui assistir o penúltimo filme da Disney agora eu acho que o último filme da Disney era não sei o que e a matadora de dragões o filme é sobre a cultura americana é sobre uma menina americana não o filme se passa na China penúltima produção um remake de Mulan com direito a passar a mesma Disney que demite a Gina Carano por causa dos tweets dela que não está nem aí para os inúmeros massacres e violações de direitos que acontecem na China eles vão lá filmam beijam o pé do partido comunista chinês não falam nada sobre eles mas se acontece alguma coisa aqui nos Estados Unidos oh meu Deus nós precisamos sinalizar virtude sinalizam virtude para os americanos para os chineses podem continuar o genocídio senhores tudo bem está tudo certo porque a sociedade americana é leniente com os ataques à sua própria nação esse é um lado o outro lado e eu vou dar outra recomendação aqui de livro para os porque os dois estavam na minha mesa então vou dar outra recomendação de livro aqui que é do brilhante Mark Dice que se chama Hollywood Propaganda propaganda de Hollywood como a TV filmes e música formatam a nossa cultura e aí eu tenho um trecho aqui muito interessante que eles falam sobre social impact entertainment ou seja entretenimento com impacto social e hoje você tem mais de 100 organizações ONGs financiadas adivinhem vocês por quem dedicadas a usar o entretenimento para avançar ideias políticas e causas sociais e o termo esse termo é o termo usado na indústria social impact entertainment e eles dão aqui como grande exemplo e aí a gente poderia falar horas sobre universidade no meu curso o capítulo anterior é sobre universidade então falo com tranquilidade mas eles falam aqui que em 2014 a UCLA a universidade da Califórnia de Los Angeles abriu o School Center for Social Impact Entertainment o centro School é o nome próprio para promover o entretenimento de impacto social e aí daqui o departamento é comprometido e eu vou ler aqui esses litros fazendo a tradução explorar ideias inovadoras para o desenvolvimento curricular do campo emergente do entretenimento de impacto social mas também prover a estudantes professores workshops aulas e artistas renomados com oportunidades para que eles foquem os estudos deles nessa área especificamente e aí eles têm vários várias ações promovendo o Obamacare eu recomendo muito o livro recomendo também quem não faz o meu curso mas por exemplo o GLAD que é uma ONG que promove os direitos LGBTs eles têm a meta de pressionar os estudos para incluírem personagens isso está aberto está aqui a fonte primária a fonte primária do GLAD.org GLAD é Gay and Lesbian Alliance Against Defamation a aliança dos gays e lésbicos contra a difamação se você entrar no site deles e está aqui no GLAD.org eles dizem que uma das metas deles é pressionar os estudos para incluírem personagens gays em 20% dos filmes até o fim de 2021 isso era uma meta deles de 2018 e 50% dos filmes tem que ter um personagem gay até 2024 e são vários tem meta das Nações Unidas você tem metas de promover o Obamacare que aqui nos Estados Unidos é uma espécie metas de promoção do aborto eu coloquei aqui Paulo só enquanto você lê aí Cinema of Change Italy Open Society Foundation só para ser alguém depois falar não o Paulo está viajando coisa do tipo pois é não dá nem para questionar porque por exemplo quando você fala que Open Society Foundation para quem não sabe é a organização do Jorge Soros mas se você for olhar aqui os grupos quem são os patrocinadores você olha inclusive Google Facebook as grandes empresas de tecnologia aborto tá as pessoas não sabem mas a Planet Parenthood tem o Arts and Entertainment Engagement Department ou seja dentro da Planet Parenthood que é a maior organização de aborto dos Estados Unidos existe um departamento especial de arte entretenimento e engajamento então tem uma frase do Andrew Breitbart que é o quem não conhece o site Breitbart.com foi fundado pelo Andrew Breitbart um dos grandes nomes do jornalismo da história do jornalismo conservador americano o Andrew Breitbart dizia assim politics is downstream of culture from culture então é o seguinte a política ela é a foz do rio da cultura então tudo nasce na cultura literatura cinema e o acho que o Lenin dizia que de todas as artes a que mais importava era o cinema todas elas desaguam na política então quando você olha e fala assim pô mas por que que tá acontecendo essas mudanças políticas tão grandes ora porque a cultura tá sendo influenciada e quem influencia mais a cultura no mundo do que Hollywood ninguém